Vamos começar com um pouquinho mais pra área esportiva. Vamos falar um pouquinho de MMA, não é? A gente fala muito de política, vamos falar um pouquinho de MMA, ainda que seja um MMA júnior. Ontem, nós trouxemos aqui no Linha de Frente o vídeo de uma confusão na Câmara dos Deputados. Nessa confusão, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, retirou à força e aos pontapés o integrante do MBL, Gabriel Costanaro. Hoje, a gente recebeu o vídeo de como começou o bate-boca. Glauber Braga relatou ameaças de Costanaro e ainda o acusou de violência doméstica. Opa, que história é essa? O clima esquentou de vez quando Gabriel Costanaro chamou o deputado federal de burro. Vamos acompanhar. Porque ele fez uma ameaça a um companheiro de mandato amanhã no que o companheiro de mandato fez. Você falou essa ponte amanhã temporária. Você esqueceu disso? Você que está dizendo isso? Você esqueceu? Você esqueceu? Eu falei que similou com a estátua, não é? Você tem um abuso de dizer o que fez? Você que mostra a galera que vai fazer, cara. Você que mostra a galera que vai fazer, cara. Você disse que era um saponte amanhã. Eu falei isso. Prova ali o que eu falei. Prova lá o que eu falei. Prova lá o que eu falei. Prova lá o que eu falei. Prova lá. Eu me posso descarar nessa fala. Você socorre mais um pouco. Mais um pouco. Só porque você disse que era uma mulher idosa. Eu falei isso. Eu falo isso. Óbvio, olha aí. Você falou isso. Mostra isso. Eu falei isso. Eu falo isso. Você sabia onde morava. Eu falei isso. eu sou um povade? eu sou um povade? você é um povade? você é um povade é importante que vocês saibam tem violência doméstica violência doméstica sabe? não é não violência doméstica invasão do mal violência doméstica violência doméstica processinho de violência doméstica Difamação, burro. Difamação, burro. Burro, difamação, burro. Tá anotadinho lá, denúncia contra você. Difamação, burro. Você é um deputado federal, é burro, porque não sabe olhar fora do processo, não sabe ler o processo. Você tem uma violência, a votação de violência doméstica. Não é, não é. Mostra lá. É difamação, burro. Você é um deputado federal, não sabe ler o processo básico. Ué, ficou irritado agora? Você é burro. Porque os seus seguidores não sabiam disso? Você é burro. Bom, produção, se tiver depois a sequência, nossa audiência rotativa, pra saber o que aconteceu depois deste bate-boca. Vamos começar aqui com o doutor Cristiano Villela, advogado eleitoral, advogado tarimbado. Se tem uma jurisprudência pacífica, o direito não tutela os ultrassensíveis. E quem é autoridade pública tem que ter uma tolerância ainda maior. Que bate-boca ruim para o deputado, não? Absolutamente, Capês. Primeiramente, uma boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que acompanham o Linha de Frente. Olha, é inadmissível uma autoridade, um deputado federal, cair numa conversa dessa e praticar atos que são atos incabíveis para um deputado federal. Houve ali pontapés, empurrões, tapas que foram dados em um cidadão, em um cidadão que estava se manifestando de forma indevida, de forma indevida, inadequada. Eu, por diversas vezes, critiquei aqui, na Jovem Pan, diversas pessoas que se manifestavam de forma adequada. Agora, quando uma pessoa, eventualmente, recebe esse tipo de ofensa, ela tem que se utilizar dos meios legais. Eventualmente, chamar a guarda do Senado, da Câmara dos Deputados, eventualmente, entrar com uma medida judicial contra essa pessoa. nunca sair nas vias de fato. E nós temos um deputado federal que caiu realmente numa conversa de um oposicionista e que praticou atos lamentáveis e que, no meu entendimento, deve ser punido de uma forma exemplar para que, realmente, a Câmara dos Deputados não vire uma terra de ninguém. Ricardo Rouss, um deputado não pode cair no tipo de provocação. Todo tempo, os deputados parlamentares, autoridades públicas, são provocadas. O rapaz ali, chamou ele de burro depois que ele acusou de praticar violência doméstica. Então, foi ali uma troca de ofensas. E depois, já tinha se encerrado aquela discussão, ele ainda foi empurrar o sujeito e dar pontapés. Isso aí pega mal para o Congresso Nacional. Se as imagens se correrem o mundo, vão falar. Até isso, a gente já tem todas as informações negativas possíveis. Mas essa também... Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas aqui de bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Capês, para mim, aqui tem duas grandes vergonhas. A primeira é um deputado federal, faz parte do Congresso Nacional Brasileiro. Ter esse tipo de atitude, por mais que tenha sido ali provocado, que eu não acho que seja correto também. Mas, enfim, a reação de um parlamentar, e um parlamentar tarimbado. Glauber não é marinheiro de primeira viagem. Já tem também essa fama de ser um pouco mais esquentadinho no próprio Congresso, nas suas falas. Eu, particularmente, não gosto da atuação enquanto parlamentar no Glauber. E aí, ok. Mas ele cair nesse tipo de conto, dessas histórias, e ter esse tipo de atitude de reação, espero que o Conselho de Ética da Câmara seja acionado e que ele seja punido exemplarmente. Porque fica muito feio para o Parlamento Brasileiro. Por outro lado, uma outra vergonha que eu tenho visto acontecer muito, Capês, é uma galera, em especial também, isso acontece dos dois lados do espectro político, mas uma galera até da direita, que ao invés de levar a educação política para os jovens, para os universitários, conscientizar uma nova massa da importância do voto, da qualidade, conhecer, que eu acho que nós precisamos muito no Brasil, de educação política, vai com o celular na Paulista, pôr o celular na frente dos outros, vai no Congresso ofender, porque também chamou o parlamentar de burro, mesmo que não concorde com as ações do parlamentar, pô, vai buscar um outro parlamentar de direita para condená-lo, vai no Ministério Público denunciar alguma irregularidade, vai fazer algo que some para a população brasileira. A gente está num momento onde todo mundo quer o clique, porque tem um público que gosta aí desse rapaz, que ele põe o celular, ofende um, fala com o outro, e aí vai ganhar milhões de views nas redes sociais para, quiçá, depois tentar ser candidato a um cargo. E muitas vezes, é o que acontece em outros casos, ganha uma eleição, não contribui nada com o Brasil, continua só fazendo vídeo para o YouTube, para as redes sociais, mas, de fato, melhoria na vida das pessoas a gente não está vendo. Chega desse momento ridículo que a gente viu agora presenciando nessas cenas, tanto por parte do parlamentar, que é uma autoridade constituída, um deputado federal, não poderia nunca se submeter a esse papel, quanto dos cidadãos, que não só esse, como outros, também vem fazendo esse papel de encontrar autoridades e querer fazer justiça o clique com as próprias mãos. Ana Beatriz, aí há pouco mostrava também, ele se altercou, empurrou o Kim Kataguiri também, o deputado federal, ele está aí, ele está discutindo agora com o deputado federal Kim Kataguiri, e ele vai, o Kim está discutindo, e ele vai e se aproxima do Kim. Depois, tem mais imagens também com relação ao Kim, e agora ele vai empurrando, olha, isso, Ana, ele deu palco para esse provocador, deve ser o moleque, que foi lá fazer, moleque faz molecagem, foi lá fazer uma molecagem, ele acabou dando palco, agora imagina o seguinte, se o moleque completa a molecagem, na hora que ele começa a empurrá-lo, ele se atraca e os dois caem no chão. Olha o vexame, a cena a qual se expôs o deputado federal. Oi, Capês, boa tarde, boa tarde à nossa audiência, na verdade, o vexame independe de caírem e se atracarem no chão, o vexame já está aí, nós estamos vendo as imagens, e elas são lamentáveis ao se considerar que nós estamos falando no ambiente político máximo aí do nosso poder legislativo. Eu não consigo entender, sinceramente, como um deputado federal que tem aí mais de uma década de casa, se não me engano, consegue cair numa provocação tão infeliz de uma pessoa que aí, o Ricardo falou perfeitamente, talvez estivesse buscando um clique, mas você pode ver que o deputado também acusa essa pessoa aí, veemente, faz acusações de violência doméstica, acusações gravíssimas que não colaboram com absolutamente nada do que deveria estar sendo discutido naquele momento, e cai nessa provocação, é chamado de burro, que também é lamentável, e entra aí, vai até as vias de fato, como se fosse um adolescente numa saída de uma festa de faculdade. Nós estamos falando da Câmara, nós estamos falando de um ambiente em que ele deve ser exemplo para a nossa sociedade, são os nossos representantes, e ver isso em 2024 mostra a decadência que nós estamos vivendo no nosso sistema, no nosso ambiente político. Concordo plenamente com os meus colegas quando eles dizem que deve haver uma punição exemplar, porque se essa moda pega, aí nós estamos mais ferrados do que já. Guilherme Mendes, seu comentário dentro dessas cenas. Boa tarde, amigos, boa tarde, Capice, a nossa audiência. Capice, você usou um termo muito adequado e eu tenho saudades da época em que molecagem era apertar a campainha do vizinho e sair correndo. Hoje, molecagem é pegar o celular e entrar na Câmara dos Deputados e ficar fazendo like, vídeo, provocação para parlamentar. Essa que eu acho que é a degradação da sociedade brasileira. É claro que um parlamentar experiente, aqui eu não falo do deputado Glauber, poderia falar de qualquer outro, porque ninguém chega à Câmara dos Deputados como um novato, normalmente já participaram de outras eleições, já exerceram cargos públicos nas suas determinadas cidades e tudo mais, tem, óbvio, que ter um pouco mais talvez de equilíbrio. Mas eu entendo, porque atrás do deputado existe um ser humano, a gente não sabe exatamente quais foram as provocações pregressas, de alguma maneira, talvez eles já tenham tido algum contato a ponto do deputado conhecer e fazer essa acusação de violência doméstica como ele fez, quer dizer, com certeza ali não se tratam de pessoas que se viram pela primeira vez. Então, eu acho que a reação muitas vezes é humana. Você está às vezes num dia ruim, num momento ruim, uma fala determinada que pode te tocar ou pela sensibilidade, o deputado comenta sobre uma ameaça a uma idosa, olha, eu sei onde você mora, eu vou na sua casa, enfim, e cada um reage de uma maneira à provocação. Agora, o que eu acho que é mais grave é o fato da Câmara dos Deputados ser um espaço público aberto para esse tipo de coisa, quer dizer, o cidadão, ao invés de ir lá, ocupar o tempo, a pauta, a agenda de um deputado para apresentar demandas, apresentar soluções, apresentar críticas, vai lá para quê? Para, como o Ricardo bem diz, caçar clique, fazer vídeo para a internet, criar meme, eu acho que a coisa está um pouco perdida e, da mesma forma que se o Conselho de Ética tem que se manifestar em relação à postura e à atitude do deputado, espero também que esse cidadão seja devidamente inquirido e responda aos processos caso se entenda que ele estrapassou algum limite do bom senso e da lei, não é? Mas, querido Guilherme Mendes, o deputado, ele responde por quebra de decoro parlamentar. Esse particular, esse rapaz aí, é um freelancer, um aventureiro. Eu não o conheço, mas, a julgar pela sua postura, alguém que faz molecagem. e ele invade o terreno, a área do Congresso Nacional, esse tipo de cena depõe contra o parlamento. Se imagine, por exemplo, eu, durante quase 40 anos, integrei o Ministério Público de São Paulo. Se imagine um promotor no fórum, sair chutando uma pessoa em frente a todo mundo. A corrigedoria do Ministério Público não vai achar isso, espaçar em branco. Mesma coisa no caso da magistratura. Então, por que que os políticos não se dão a esse mesmo respeito? Por que que tem que ser tão avacalhado o nosso legislativo? Não, Capês, eu não acho que o legislativo seja avacalhado. Primeiro que um cidadão qualquer que estivesse dentro de um tribunal não teria a possibilidade de fazer com o promotor o que esse cidadão fez com o deputado. Esse é o primeiro ponto. Se você chegar lá na rua Riachuelo e entrar e falar quero falar com o promotor tal, ligar celular tal, você não passa nem na porta. E se você for na Barra Funda e dentro de um tribunal do júri ele fizer a mesma coisa, idem. Então, eu acho que existe sim uma proteção, um anteparo, que aliás é legítimo e tem que haver tanto aos membros do Ministério Público quanto aos magistrados quanto ao exercício da sua função. Algo que não acontece com os parlamentares. Até porque a proximidade com a população faz parte e é inerente à atividade de um homem público parlamentar. Então, ok, as pessoas devem procurar os seus representantes, devem cobrá-los, devem conversar. Agora, o fato é, esse cidadão de concreto queria o quê? Queria fazer uma reclamação? Queria fazer uma denúncia? Queria fazer uma acusação? Não. Como o Ricardo bem falou, ele queria fazer vídeos para alimentar a sanha dos seus seguidores, que também não estão muito preocupados com a discussão política. O que eles querem é ter ali um ídolo para falar, olha lá, entrou na Câmara, botou o dedo na cara do deputado, fez... Então ele entrou no jogo. É, mas é, o deputado que caiu. Olha a Beatriz, o Cristiano Vilela pediu a palavra. Cristiano Vilela. Mas o... Se a gente for seguir nesse caminho, a gente vai começar a dar razão àquela pessoa que toma uma fechada no trânsito e que parte para as vias de fato, aquela pessoa que numa partida de futebol bate num adversário. A gente não pode tolerar isso. Partir para a briga é inadmissível. Ponto. Em se tratando de uma autoridade, é mais inadmissível ainda. E é uma exigência que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados tome alguma medida. Porque se não, se a moda pega, se o exemplo pega, vai sair por aí todo mundo estapeando um ao outro quando tiver alguma situação. Ah não, mas de fato aquele mexeu comigo. Ora, a gente fica nervoso durante o tempo todo ao longo do dia. Faz parte. Não é por isso que a gente pode admitir que a pessoa tome uma atitude inadmissível como o deputado tomou nesse caso. Ana Beatriz, Guilherme, eu quero discordar de você quando você justifica a postura do deputado pelo fato de que ele poderia estar tendo um dia ruim e ser um ser humano. Ser humano todos somos, todos nós temos dias ruins e nem por isso eu saio por aí dando pontapé nas pessoas. Eu discordo um pouquinho, eu entendo quando você diz que existe um aparato distinto para, por exemplo, magistrados e promotores, mas não é bem assim. Eles também, a população também chega até eles, por exemplo, imagina uma audiência e o magistrado não gosta daquilo que a parte fala e a parte resolve e aí o magistrado resolve para cima da parte. Esse tipo de coisa não acontece. E de novo, o que a gente está discutindo aqui é que um parlamentar ele tem que ter uma paciência a mais do que qualquer pessoa da população. Ele é um representante do povo. Ele é insistentemente provocado, porque faz parte da função dele. As pessoas ou questionam o tempo todo e se em algum momento ele se sentiu ofendido e não gostou da abordagem daquela pessoa, ele não tinha que ligar o celular. Ele tinha que pedir para os seguranças da Câmara, para os assessores dele, tirarem aquela pessoa de perto, mas jamais cair na provocação como ele fez. Olha, essas imagens mostram, é a vitória do provocador. É. Esse momento é a glória do provocador. O deputado pessoalmente, não os seguranças, saindo da sua linha, empurrando ele, ele conseguiu aquilo que ele queria. Se tiver as imagens só, nós já vamos mudar de assunto, tem aqui a PEC das drogas, mas se tiver a imagem dele pegando a gravata do deputado Kim Kataguiri, ele chega a empurrar o deputado federal Kim Kataguiri também. Se tiver essas imagens aqui, então, o Kim está debatendo, é que ela corta rápido, ela sai logo para a agressão. Ele vai discutindo, depois ele chega muito próximo do deputado Kim Kataguiri, aí já corta essa imagem. Bom, pessoal, acho que discutimos bem esse assunto e o Congresso Nacional está nesse problema, as pessoas entram mesmo, não é tão fácil assim como o Guilherme disse, entrar na Câmara dos Deputados. Ô Capês, me permite só perguntar, eu queria falar sobre exatamente isso, eu vou muito à Câmara dos Deputados, tenho muitos conhecidos e amigos de deputados e senadores, enfim, e recentemente, na verdade, não é recentemente não, nos últimos anos, no mandato do presidente Lira, ele tem até diminuído a participação popular, o plenário da casa para assistir às votações, onde a população, a casa do povo, onde a população deveria ter acesso livre, que tem sido cada vez mais fechado. O plenário, por exemplo, já não é aberto há muito tempo, raríssimas vezes o plenário é disponibilizado para a própria população assistir justamente por atitudes como essa, isso só justifica as atitudes que o presidente Lira tem tomado em fechar plenário e outras áreas tentando cercear um pouco mais o acesso das pessoas, justamente por isso, vai um cidadão lá atacar um parlamentar e é óbvio, o parlamentar errou em todos os aspectos aí. Muito bem, e aí Obrigado.